A entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física vai até 30 de abril. A declaração é obrigatória para a pessoa física que recebeu mais de R$ 24.556,65 no ano de 2012, dentre outros critérios. A entrega pode ser feita por meio da internet, através do programa de transmissão Receita Net ou por disquete, a ser apresentado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Saiba mais no site da Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br.